Baby B23, após ser a expor romance, Afair se admite os ciúmes da cisterna no reality. Logo após Seraline comentar que tinha um namoradinho em Salvador, os fãs de Big Brother Brasil 23 ficaram extremamente curiosos. Procurado pelo G-Show, Pablo Nascimento abriu o jogo sobre a relação dos dois e confessou sentir ciúmes da cisterna casa. No desabafo, o rapaz sinalizou que sente ciúmes ao assisti-la na casa se relacionando com outros brothers. Ciúme deu ida. Ela deixou claro no vídeo que isso poderia acontecer, mas que não era para eu me magoar. Que era para eu continuar vivendo minha vida aqui fora e depois o programa a gente se encontrava, explicou. Ainda na mesma entrevista citada acima, Pablo Nascimento matou ainda mais a curiosidade dos internautas. Ao revelar como eles se conheceram. De acordo com o rapaz, eles tiveram uma conexão muito intensa desde o primeiro dia em que se conheceram. Várias amigas dela vieram para Salvador por conta do Afropunk, e decidimos fazer uma pré-numbar. Foi aí que eu conheci a Cera, contou ao G-Show. Depois da primeira noite que ficamos eu queria passar o máximo de tempo ao lado dela, foi tudo muito intenso. Ficamos juntos todos os dias em que ela esteve aqui, explicou Pablo. Fique por dentro das últimas notícias sobre o BBB. Ficamos juntos.